Fala aí Nação Azul de Boa, eu sou o Daniel Angelinho e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre alguns assuntos mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e também usar os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa trocar aquela ideia sem lero lero de torcedor para torcedor, beleza? Então sem mais lero lero, indo para o primeiro tema do vídeo de hoje, o Pedro Lourenço mesmo ausente oficialmente do conselho gestor do Cruzeiro, ele está sempre bem presente, ele participando muito do dia a dia do Cruzeiro, isso ninguém duvida, mas saiu a notícia aí que nesse jogo de ontem, valendo a classificação da Copa do Brasil, ele inclusive esteve dentro do vestiário do Cruzeiro, prometendo aí, colaborando com o famoso bicho, para que assim os jogadores se incentivassem um pouco mais, tivesse aquele gás extra para garantir a classificação do Cruzeiro, coisa que aconteceu diante de muito suor aí, depois de muito sofrimento, muito drama, como todos já sabem, nas cobranças de pênalti, e ainda assim o Pedrinho vem dando essa colaboração e também participando aí diretamente com esses bichos que acabam sempre motivando os jogadores. Não vejo problema nenhum nisso, inclusive é muito bom, é muito positivo ter o Pedrinho se dispondo a fazer isso, gastando o seu dinheiro para incentivar a galera. O que me assusta é que o futebol do Cruzeiro está muito pobre, muito ruim, acho que ninguém discorda disso e o fator agravante disso aí é sabendo que mesmo com o bicho rolando por fora, o famoso incentivo a mais, o time está totalmente perdido dentro de campo. Então assim, é lamentável ver que o Cruzeiro não está tendo um padrão de jogo, está certo que a gente tem que ter paciência, tem que ser paciente nesse momento de reconstrução, um elenco muito jovem, muitos jogadores da base aí fazendo seus primeiros jogos no profissional nesse início de temporada, mas ainda assim dava para estar muito melhor na minha opinião. Acho que o Alisson Batista tem que trocar algumas peças aí, rodar um pouquinho o elenco, dar esperança para os caras de fora terem consciência que eles estão disputando vaga e também para quem vem se achando titular absoluto, poder render mais, correr atrás mais da bola, sabe? Se dedicar um pouco mais. Acho que isso só tem a agregar coisas positivas para o elenco do Cruzeiro. O rendimento com certeza vai melhorar a partir do momento que houver uma rotatividade maior, pois ninguém vai saber que está com cadeira cativa no time titular do Cruzeiro. Tem que ter paciência? Tem. Eu acho que estou tendo, apesar de discordar de muita coisa do Alisson Batista, mas ele tem que fazer por onde também para que o torcedor conceba essa ideia de ser paciente. Não adianta nada apenas pedir, tem que fazer por onde também, tem que demonstrar com atos, assim como ele demonstrou ontem, sendo ousado sacando um volante, iniciando a partida com o atacante Thiago. Decisão que eu achei acertadíssima, me surpreendeu mais de forma positiva. Então essas coisas eu elogio, falei ontem no pós-jogo, gostei muito, foi ousado e tem que ser, porque o Cruzeiro é enorme. Mas o Alisson Batista tem que parar de morrer abraçado com esses caras que ele vem colocando como titular absoluto no time do Cruzeiro. Então que ele tenha discernimento, que os jogadores do Cruzeiro assimilem melhor a ideia, corram um pouquinho mais, porque dá para correr. Não que esteja faltando vontade, mas sempre dá para dar um gás a mais ali, correr atrás do prejuízo, como o Marcelo Moreno vem fazendo, se dedicando muito. Então que todo o elenco do Cruzeiro, incluindo o técnico, tenham consciência do momento difícil, mas que façam por onde também para reverter a situação. Estamos apenas no início do ano ainda, mas é muito possível melhorar o futebol apresentado até aqui. E saiu o nosso próximo adversário na Copa do Brasil, que é o CRB de Alagoas, Clube, que disputou a Série B no ano passado, não conseguiu acesso, ficou em sétimo lugar e disputará novamente esse ano. Então a gente vai ter um confronto à altura do que o Cruzeiro vai enfrentar durante essa temporada de 2020. O CRB é um time com alguma tradição. Tem, por exemplo, o zagueiro Gun, que está lá, já em fim de carreira, mas agregando experiência ao elenco. Então, assim, ficaram em sétimo lugar no ano passado. Tem um elenco ali com alguns jogadores conhecidos. O Léo Príncipe, lateral do Corinthians, que foi revelado lá. Tem o meio campista Felipe Menezes, mas que está lesionado. Tem o atacante Léo Gamalho, que é bem rodado também, experiente. Sabe jogar esses jogos mais truncados. Então, assim, acho que será um confronto de igual para igual entre CRB e Cruzeiro. O primeiro jogo é ser disputado no Mineirão e o segundo lá no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Então o Cruzeiro vai ter a oportunidade de fazer um placar bacana para decidir fora de casa. Os jogos provavelmente acontecerão no dia 11 e 18 de março. As datas mais prováveis são essas, apesar de não estarem definidas ainda. Tem que haver a reunião com a Globo, pois é quem tem o direito de transmissão e acaba que é quem decide. Então, assim, já na semana que vem a gente deve ter esse confronto contra o CRB aí. E é bem importante que o Cruzeiro passe de fase para conseguir continuar arrecadando um dinheiro extra, que é muito útil nesse momento de situação financeira precária no Cruzeiro. E também para almejar objetivos maiores. Quanto mais longe chegar na Copa do Brasil, melhor para o Cruzeiro como instituição. Melhor para os atletas também, visando conseguir confiança, experiência, um pouquinho mais de maturação. Então, quanto mais longe der para chegar, melhor. Cruzeiro que até aqui já arrecadou 3,9 milhões de reais apenas disputando a Copa do Brasil. 1,3 milhão por disputar a segunda fase. E agora 1,5 milhões por disputar essa terceira fase, que será o jogo contra o CRB. E, passando do CRB, lucrará aí mais 2 milhões de reais. Não é a primeira vez que o Cruzeiro vai enfrentar o CRB pela Copa do Brasil. Em 2016, nós o eliminamos na casa deles, lá no Rei Pelé, em Alagoas, por 2x0. Gols marcados por Francis Maia e Diego Clementino. Quem lembra aí das lendas? Naquela época, o time visitante que vencesse por dois ou mais gols de diferença acabava eliminando o adversário ele mesmo. Ou seja, não tinha o jogo de volta. E o Cruzeiro, nessa oportunidade, fez muito bem o uso desse regulamento. Vencendo por 2x0 e evitando qualquer chance de zebra no jogo de volta. Então é isso. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like pra dar aquela força pra gente. Inscreva-se no canal e use também os comentários aí pra expor a sua opinião, o seu ponto de vista. Comenta aí se você gostou ou não do nosso novo adversário aí na Copa do Brasil. Se o Cruzeiro tem ou não condições de passar pelo CRB. Comenta aí pra que a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor pra torcedor, beleza? Eu fico por aqui. Um abraço. Tamo junto. É nóis. Tchau.